Qual é o problema aí? O chefe mandou você comer o c***o desse cara aqui. Que é pra ele aprender a não dar uma de valente quando bebe. Pode deixar ele ali na jaula. Daqui a pouco eu cuido dele. Ô seu Zecão, não faz isso comigo. Depois de enravado, minha vida vai acabar. Cala a boca e fica quieto aí. Ô Zecão, esse aí o chefe mandou cortar as duas mãos. E furar os olhos. Que é pra ele aprender a não tocar no dinheiro da gangue. Deixa ele na jaula, junto com o outro. Que eu já resolvo. Mais um. Esse o chefe quer que você corte o Bilal e a língua. Pra ele não se meter mais com nenhuma mulher da favela. Já resolvo isso. Seu Zecão, com todo respeito. Só pro senhor não se confundir. Mas o que tem que ser enravado sou eu, tá?